Esse é o Ancapsu, e agora nós vamos falar sobre a pesquisa do Datafolha que acabou mostrando que a reprovação do Lula está muito alta e a aprovação dele também está baixa em comparação com os outros governos do Lula lá em 2003 e 2007. Vamos entender o que essa pesquisa diz? Ela não é de todo ruim para o Lula, aliás, como era de se esperar do Datafolha, mas ela traz alguns pontos importantes. Essas notícias foram sugeridas por abraço para o japonês, quem ignora o buraco é a prefeitura e várias outras pessoas. Obrigado para o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu a pesquisa do Datafolha. Há poucos dias atrás tinha saído a pesquisa do IPEC, que era mais ou menos nesse mesmo sentido. E a gente já sabe que Datafolha e IPEC é aquele pessoal que faz pesquisa na porta de presídio e sempre é muito favorável ao Lula, no final das contas, as pesquisas deles. Enfim, o Lula foi aprovado por 38% das pessoas entrevistadas. Foi uma pesquisa com 2 mil pessoas em 126 mil municípios, feitas no finalzinho de março. E, segundo diz a pesquisa, que 38% foi aprovado, 29% reprovado. E aí o pessoal coloca que essa porcentagem de reprovação é similar à de Bolsonaro. Bolsonaro, na primeira pesquisa feita pelo Datafolha, que também é feita na porta de presídio e daí é muito contrária a Bolsonaro, deu também 30% de rejeição para Bolsonaro no início, mas tem uma diferença fundamental na aprovação. A aprovação foi bem melhor que a de Bolsonaro. A aprovação em Bolsonaro nos primeiros 100 dias, nos primeiros 3 meses de governo, era de 32% apenas. E a reprovação era similar, em torno de 30%. O que variava é a galera do regular, que não acha nem que está bom, nem que está ruim, que era mais gente na época do Bolsonaro e agora na época do Lula é menos gente. Eu contribuo isso principalmente ao fato de que esse eleitor, que não é um eleitor politicamente interessado, ou seja, uma pessoa que acompanha a política, principalmente pela televisão, pela Rede Globo, ele tende a seguir mais ou menos esse posicionamento da Rede Globo ou dos grandes meios de comunicação nessa situação. E lá na época do Bolsonaro, eram fortemente contra Bolsonaro, sempre foram, em momento algum, a Rede Globo deu qualquer notícia positiva a Bolsonaro. E, ao contrário, para o Lula, sempre tem um apoiozinho bem significativo, sempre tem um elogio muito pronto. Então, no final das contas, mostra justamente mais a tendência do Datafolha do que qualquer informação aqui. Vendo o histórico de todos os presidentes aqui, dá para reparar que Dilma 2 estava numa situação muito pior do que Lula 3. Ou seja, Dilma 2, vocês lembram rapidamente, descambou por um impeachment. E é justamente isso que está animando os petistas. Os petistas estão dizendo que, olha só, não, 38% é ótimo. É parecido com 43% do Lula 1, 39% do FHC 1 e coisa e tal. Mas, veja, também é parecido com 36% do Collor, lá no início do governo do Collor. Lembra? Isso daqui, 36%, já era depois do Collor ter feito o confisco da poupança, que foi logo no início do governo. O ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, a questão toda é muito mais sobre sustentação política e econômica do que efetivamente se um governador, ou se um presidente é bom ou ruim. No final das contas, o que o pessoal está vendo aqui é a situação econômica. No caso de Dilma, por que estava tão ruim na época? Justamente porque a crise econômica causada pela própria Dilma já estava evidente para todo mundo no início do mandato dela, então já estava muito ruim. Com o Bolsonaro, quando ele entrou, as coisas já tinham se recuperado um pouco com o Temer, recuperaram mais um pouco logo no início, é lógico, depois veio a pandemia, toda a confusão, mas no final terminou muito melhor do que o início do governo Bolsonaro. Então, ou seja, o que eu quero falar para vocês aqui, o ponto central dessa história aqui, é que ela conta justamente o que precisa para um impeachment. E repara, por que o impeachment da Dilma foi rápido, ou relativamente rápido? Justamente porque a economia já estava desandando completamente. O do Collor, nesse ponto, ainda estava bem, mas rapidamente também a economia começou a andar mal com o Collor, esse aqui, 100 dias, foi justamente o período que o plano Collor parecia estar dando certo. Por mais que tivesse sido uma agressão absurda, durante alguns meses ele funcionou, a inflação caiu e coisa e tal, então as pessoas estavam achando que o plano estava funcionando. Mais adiante a gente viu que foi uma violência absurda, que não resultou em ganho nenhum do ponto de vista econômico também, não resolveu o problema da inflação. Mas nesse ponto aqui o Collor ainda tinha uma boa aprovação. E é esse ponto que eu faço para vocês, essa aprovação do Lula não quer dizer nada. Os petistas estão dizendo aqui, não, que 38% é ótimo, que está vendo, está muito melhor do que Dilma, impossível ter impeachment de Lula, porque Dilma estava muito pior e coisa e tal, só elogiando, não, realmente positiva a pesquisa. Enfim, é aquilo que eu falo para vocês. Está positiva porque a economia está segurando. A verdade é essa, a situação não está tão calamitosa, devido justamente às reformas feitas por Bolsonaro no último ano. As pessoas estão pagando ainda relativamente barato pela gasolina, a economia ainda está funcionando bem, apesar das lambanças do Lula. A questão toda é, a economia tende a piorar muito e é aí que vai se abrir a janela de oportunidade para tirar o molusco. O que a gente está vendo já de positivo é que mesmo com essa aprovação popular supostamente alta do Lula, a base do Lula no Congresso já é muito pequena. Até o presidente do PSB, que em tese é um partido da base do Lula, ou seja, é um partido que tem interesse em apoiar o Lula, em exaltar o quanto o Lula está bem, e está dizendo aqui que, não, a base dele é pequena, mesmo o PSB pode não votar todas as matérias de acordo com o governo. Repara o que ele está dizendo aqui, nem o PSB é o partido do vice-presidente, do Geraldo Alckmin. Ou seja, o que a gente está vendo acontecer aqui é que todas as condições para o impeachment já estão bastante detalhadas. O Lula já não tem apoio no Congresso de forma alguma, já tem problemas políticos em vários partidos, crime de responsabilidade é o que não falta, o que falta agora são as condições econômicas para o impeachment. Vamos aguardar, está chegando a hora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.